A Millenium Mazda separou nessa promoção para o Shop Tour Automóveis três opções, utilitário, um esportivo e também um sedão, 626. Gente, tem condição de pagamento, leasing ou CDC e também o preço à vista, eu vou dar para você o valor referência a dólares comerciais, tá? Você que trabalha com carga, olha, peso, dia inteiro, tal, precisa de um carro robusto, essa é uma grande dica, a picape B2500. É um carro de pequeno porte, mas com uma caçamba para capacidade de carga de até 1.100 kg. Vem com direção hidráulica e o acabamento da caçamba é excelente, você vai conferir aqui, ó. Belo acabamento, né? Acabamento Mazda para você. E a altura também é muito boa. Fica fácil, fácil para você transportar, descer, subir caixa. Bom, o preço de promoção especial também. Aqui na Millenium você vai pagar à vista a picape B2500, 22.500 dólares comerciais, mais o frete. Tem a opção do leasing, com 20% de entrada, 4.500 dólares comerciais, mais 24 parcelas de 908,64, mais variação cambial e frete. Gostou? Então uma excelente relação custo-benefício para você que trabalha com carga. Peso todo dia. Agora aqui, o carro de passeio para toda a família com muito conforto. O porta-malas do 626, deixa eu passar aqui na frente para te mostrar. Tem capacidade para 452 litros. Olha o que vai de bagagem aqui no porta-malas do 626. 4 portas, motor 2.0, 16 válvulas. Eu vou mostrar primeiro aqui por dentro do carro. Belo acabamento interno também, hein? Automático, direção hidráulica, volante escamoteável, trio elétrico, tudo o que você tem direito para o conforto, tá? Com ar-condicionado também, claro. E aqui o motor, mostra para a gente, André, por favor. Motor de alumínio, 2.0, 16 válvulas, gestão multipoint. Uma beleza, né, gente? Tecnologia japonesa, Mazda para você. E o preço, que também é muito interessante. O preço à vista, 27.950 dólares comerciais mais o frete. O leasing também com 20% de entrada e mais 24 parcelas. Você tem a opção de comprar também o seu 626. Vale a pena conferir, viu, gente? E agora o esportivo para encerrar com chave de ouro na Milênio Mazda, o MX3, tá? Uma liquidação da linha 97, tanto no 626 quanto no MX3. O esportivo com excelente porta-malas e tudo o que você tem direito para muito conforto. Preço de promoção do MX3, vou passar para você à vista. 25.950 dólares comerciais mais o frete. É para fechar negócio. Fora atendimento, que é nota 10, tenho certeza que você vai adorar. Venha para cá, segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado até às 17h, domingo, das 10h às 15h. Avenida dos Bandeirantes, 818 Vila Olímpia, o telefone é o 5506-7222. Venha tomar um cafezinho e fazer um test drive que você vai elevar. Porque o preço é excelente, a condição também é muito boa e o conforto nem se fala. Milênio Mazda. Milênio Mazda. Milênio Mazda. Milênio Mazda. Obrigado.